Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Elberamo Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberamo, mais uma vez com vocês aqui no canal das tintas, para nós continuarmos o nosso trabalho e continuar falando da questão dos aditivos. Pessoal, nós vamos falar agora sobre os aditivos chamados surfactantes. Pessoal, o que são surfactantes? São sabões especiais. Elberamo, o que é isso? Sabões especiais? Pessoal, qual é a função desses surfactantes? Eles estabilizam a tinta para que a tinta não se separe, por exemplo, quando você descansar essa tinta, quando ela estiver em repouso. Como assim? A parte dos surfactantes, pessoal, consiste em duas partes principais, que eu vou explicar cada uma delas. A primeira parte, vamos lá, vamos supor, pessoal, que a tinta, os pigmentos, as resinas, os líquidos, eles não tivessem esse surfactante. Na hora de você trabalhar com a tinta, você bate, você mexe, você faz toda a trabalhabilidade dela, você usou e você pega e armazena essa tinta. Você usou, armazena essa tinta. Pessoal, dali, algum período, dali alguns meses, os seus componentes vão se separar. O pigmento vai separar da água, o pigmento da resina e assim sucessivamente. Ou seja, qual que é a função desse surfactante? Fazer com que a tinta não se separe quando você colocá-la, por exemplo, armazenar ou guardar essa tinta. Ou mesmo antes de você usar, quando é fabricada, fica um período fechado. Então, esse surfactante não vai permitir que os componentes se separem. Tá certo? Obviamente, quando você diluir a tinta em água, usá-la, guardá-la e, posteriormente, for usar daqui a um ano, a água vai estar por cima e a tinta por baixo, até porque a água é mais leve e os componentes são mais pesados, parecido com a parte do concreto, pessoal. Quando você concreta a água, uma laje, uma argamassa, a água sobe e os componentes dos agregados descem, que nós chamamos de essudação, no caso dos concretos. Mas, vamos voltar para a tinta aqui, que nada a ver no nosso assunto, que tem a ver com o concreto. Então, pessoal, essa é uma parte. A outra parte dos surfactantes, importante também, eu vou colocar, aí sim, pessoal, quando você pinta uma parede externa, seja qualquer tipo de cor, cores fortes, cores fracas, cores amarelo, vermelho, branco, se dali, por exemplo, um dia, algumas horas, a hora que ela estiver seca, pessoal, não curada, tá? Não é porque a tinta está curada. Se você jogar água nela, pessoal, ela vai começar a borbulhar, aparecer, aparecendo, pessoal, que você jogou sabão em pó na sua tinta, ou detergente. O que acontece? Esse componente, esses sabões que estão ali, são os surfactantes, tá? Como a tinta não está curada ainda, ela causa essa característica. Pessoal, isso não é defeito, tá? Isso não é defeito, isso não é... a tinta está estragada, a parede, nada. Na verdade, é característica de cada tinta ter esses sabões especiais. Então, se você jogar tinta, podem fazer esse teste, pessoal. Se dali uma hora, a hora que a tinta estiver seca, por exemplo, não curada, volta a dizer. Se você jogar, espirrar água, assim, ela vai começar a borbulhar, tá? Eu vou colocar um... eu vou disponibilizar um vídeo pra vocês, depois, mais pra frente um pouquinho, sobre essa parte dos surfactantes, pessoal. Não me lembro que ano que foi, mas eu, através de uma pessoa pintando, eu joguei água numa parede verde, eu joguei bastante água, pessoal. E embaixo tinha uma fonte, aqueles laguinhos decorativos, com pedra, bonitinho e tal. Pessoal, essa água escorrendo, ela ia diretamente pra essa fonte. Depois de algum período, pessoal, virou um monte de bolha, surgiu um monte de bolha. E parecia que você jogou sabão ali, nesse laguinho. Então, é muito interessante isso, pessoal, tá? Então, nesse vídeo, nos dois vídeos, eu vou mostrar você jogando e enchendo de sabão a sua tinta embaixo, tá? O pessoal fala, nossa, minha tinta tá com um problema. Não, não tem nada a ver, pessoal. Isso faz parte da característica do material, tá certo? Como se fosse uma película que fica por cima, que ajuda nas características da tinta. Tá certo? Pessoal, a parte de surfactantes também, nós vamos já aproveitando e falar um pouquinho das biocidas, ou dos conservantes. Numa tinta, você tem que ter um bactericida e você tem que ter um fungicida. Por que você tem que ter um bactericida, pessoal? Pra proteger a sua tinta, pra que quando ela ser fechada, ela não estragar, não entrar bactéria, pra não gerar fungos, tá? Não gerar um algicida também, é importante. Porque senão, pessoal, quando você fechar a sua tinta, ela vai criar bactérias, ela vai criar fungos e você não vai conseguir trabalhar. O exemplo disso, por exemplo, quando você guarda a sua tinta, você após um período que você usou, você vai destocar ela pra usar dali seis, sete meses, um ano que seja. Pessoal, se você abrir a lata de tinta e ela sentir aquele cheiro de podre, sinal que a sua tinta não presta mais, tá? Eu já fiz a experiência, pessoal, de acabar alguns trabalhos meus, coisa simples, minha, assim, de retoque, usar uma tinta nesse tipo, pessoal, e o que aconteceu? Não durou, não teve durabilidade, tá certo? Então, a tinta praticamente, pessoal, estragou. A sua, perdeu a função bactricida que protege os pigmentos, que protege os aditivos, tá certo? Então, não menos importante, são os conservantes da nossa tinta. Tá certo, pessoal? Bom, é isso, pessoal. No próximo vídeo agora nós vamos falar sobre os dois últimos componentes, que são os antices espumantes e os consoventes e coalescentes, tá certo? É isso, pessoal. Continuem participando do nosso canal, continuem aí nos ajudando, tá? Curtam, inscrevam-se, vão perguntar, vão questionar, tá certo? E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, grande abraço, pessoal, e até mais!